Oi, gente! Meu nome é Carolina Gomes, sou educadora de Street Dance da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista e vamos para mais um vídeo de workshop de férias sobre curiosidades de videoclipes e artistas e polêmicas também. Hoje eu escolhi falada maravilhosa, incrível, inspiradora, Lady Gaga, que eu sou muito, muito fã. E o videoclipe dela é o 9-1-1-9-1-1, que foi lançado o ano passado, em 2020. Esse videoclipe tem vários significados enigmáticos, tem toda uma explicação e hoje eu vou falar alguns pontos apenas do videoclipe, inclusive eu vou indicar o vídeo do Spartacus, que é um blogueiro lindo, maravilhoso, ativista. Ele consegue destrinchar bem bacana, assim, a explicação do clipe, e aí eu vou deixar como indicação para vocês verem depois, mas eu vou falar um pouquinho sobre o videoclipe. Para quem não sabe, o videoclipe se trata de quase uma viagem que ela faz ali, o videoclipe passa um acidente, né, um acidente de trânsito, em que a gente depois percebe que é um acidente de trânsito, mas inicialmente ela está num lugar ali, no meio da areia, né, tem um castelo, enfim, é um espaço bem fantasioso, bem incrível, um universo muito incrível que a Lady Gaga consegue criar para a gente ver, né, e ela fala de um tema muito importante, que é sobre a saúde mental. O que que acontece? Às vezes as pessoas, elas não dão atenção a quem sofre com depressão, ansiedade ou algum distúrbio, a pessoa fala que está sentindo, e como a gente não vê fisicamente, às vezes a gente tem a sensação, né, tem algumas pessoas que acreditam, ah, é frescura, ah, não é nada demais, daqui a pouco vai passar, ou arruma um namorado, ah, é porque você está sem emprego, sendo que na verdade esse tipo de doença mental, né, ou algum distúrbio mental, não é ocasionado por nada específico, às vezes a pessoa desenvolve aquilo e precisa de tratamento e de cuidado. Então, é, no refrão, ela fala 911, o que que é? Uma metáfora, ela trabalha bastante com metáforas, é uma metáfora de, de, como se ela quisesse pedir ajuda, né, então, por exemplo, você está numa situação muito difícil, e aí você quer pedir ajuda, e aí você, no caso, liga nos Estados Unidos, o número dos bombeiros, por exemplo, é 911, é, e aí ela faz essa metáfora de pedir ajuda, que é, preciso tomar minha medicação, essa é a metáfora, tá bom? E aí, é, o que que acontece? Um acidente, é muito interessante porque essa imagem do acidente mostra como alguma coisa muito séria está acontecendo com você, e você não sabe como explicar, e aí ela usa esse acidente, e, é, para poder mostrar essa questão de pedir ajuda, né, de tomar medicação. É, é muito legal, assim, porque o videoclipe foi inspirado num filme que se chama A Cor da Romã, que é de um diretor soviético, que se chama Sergei Parajanove, tá? Esse filme é um filme muito focado nas imagens, tem imagens incríveis, interessantíssimas, vou mostrar até umas fotinhos aqui para vocês, que ela se inspirou muito, muito, ela mesmo disse, nesse, nesse filme, que foi lançado, foi muito aclamado na época, em 1969, por não ter muitas falas, mas ter muitas imagens que contam uma história. Então, ela usou esse filme como inspiração, e é muito legal. Então, algumas metáforas que ela usa, por exemplo, a morte, né, é, quando aparece uma pessoa em cima de um cavalo preto no meio da areia, tá simbolizando a morte, a Romã faz uma referência a esse filme, inclusive, ela coloca um cartaz desse filme no final do videoclipe. O homem acidentado representa um rapaz que tá batendo a cabeça numa almofada, nesse outro universo que ela cria no clipe. Tem algumas pessoas vestidas de amarelo, que no acidente simboliza como se fossem os bombeiros do resgate, salvando ela, cuidando dela. É, e ela, na dança dela, ela faz alguns movimentos que lembram, é, manobras de primeiros socorros também. Então, ela faz muito essa referência, se a gente, é, para, assiste os dois momentos, o momento que ela tá nessa viagem e o momento que ela está no acidente, você vê muitas referências, inclusive referências de morte, né, como se ela estivesse indo pra outro plano e tudo mais, né. É, no final, é, você vê que ela que causou o acidente, depois eu vou deixar o link do clipe pra vocês verem, pra vocês entenderem um pouco essa historinha, pra dizer o quê? Estou sem minha medicação e, na história, ela causou um acidente que machucou outras pessoas, né. Pra falar um pouco dessa importância da gente se cuidar, né. A mente da gente controla muitas coisas, né, controla nosso corpo, controla nossas ações e pra gente levar muito a sério as doenças mentais. Se alguém tiver ansiedade, depressão e essa pessoa vier falar com você, vier pedir uma ajuda, você orientar uma ajuda médica e até, em alguns casos, com medicação, né. Então, ela que passou por muito, muito momento, muitos momentos da vida dela, principalmente na adolescência, né, com questões psicológicas, inclusive ela toma medicação e ela fala isso, porque muitas pessoas têm vergonha de falar que precisa se cuidar, então a Lady Gaga levanta essa bandeira, tenho questões psicológicas, tenho que me cuidar, né, então é muito legal essa mensagem que ela passa no videoclipe, vou deixar o link pra quem quiser assistir o videoclipe completo e vou deixar o link do Spartacus também, que ele comenta de uma forma brilhante, né, ele até chama uma convidada pra falar um pouco sobre doença mental e é legal vocês acompanharem, assistirem e é isso, gente, até o próximo encontro! Tchau! 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 Tchau!